Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Tunay, do Zé Antônio de Freitas Muti e do Milton Nascimento. Certas canções. Tunay nasceu na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, em 1950, e faleceu em janeiro deste ano, 2020. Ele era irmão de João Bosco, cantor, compositor, formado em engenharia civil. E a sua primeira composição gravada chama-se Se Eu Disser, em 1978, pela Fafá de Belém. E o Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, em 1942. Ele ficou órfão aos dois anos de idade e ficou aos cuidados da avó, que trabalhava na casa de Dona Lília Campos, que era um casal que não tinha filhos. Dona Lília adota Milton e o casal se muda para Três Pontas. E Dona Lília tinha estudado música com Heitor Villa-Lobos. Então, Milton começa, então, a tomar contato com a música. Ele foi cruner, aos 13 anos de idade, de um conjunto que tocava nos bailes lá da cidade de Três Pontas. E a sua primeira composição é de 1962, se chama Barulho de Trem. E, em 1967, ele participa do Festival Internacional da Canção com a composição Travessia, pegando o segundo lugar. E, então, ele passa a ser conhecido internacionalmente. E essa música, Certas Canções, está no seu álbum Ânima, de 1982. Vamos? Certas Canções, que ouço, cabem tão dentro de mim. Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcançar Corta minha alma sem dor Certas Canções me chegam ouro Como se fosse um amor Contos da água e do fogo Cacos de vida no chão Cartas do sonho do povo E um coração pro cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva ou tolo ou mar Carpão e giz Carpão e giz Abrigo Gesto molhado no olhar Calor Que invade arde Queima encoraja Amor Que invade arde Cace de cantar Calor Que invade arde Calor Queima encoraja Amor Que invade arde Carece de cantar Certas Canções, que ouço, cabem tão dentro de mim Que perguntar Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcançar Corta minha alma sem dor Certas Canções me chegam ouro Como se fosse um amor Contos da água e do fogo Cacos de vida no chão Cartas do sonho do povo Cartas do sonho do povo E um coração pro cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva ou tolo ou mar Carpão e giz Carpão e giz Carpão e giz Abrigo Gesto molhado no olhar Calor Calor Que invade arde Queima encoraja Amor Que invade arde Carece de cantar Calor, que invade, arde, queima, encoraja Amor, que invade, arde, carece de cantar Ah, 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 ah Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês Não saia de casa, mas se precisar sair, se proteja, ok?